bom dia para você que está entrando agora no canal boa tarde se você entrou no período da tarde até mesmo boa noite para você que está entrando no canal neste exato momento estamos aqui fazendo mais um vídeo feliz da vida um momento feliz agradável que nós estamos fazendo esse vídeo aqui de cima da laje para lhe mostrar que isso é o mais bonito hoje amanheceu que só o mais lindo vejam só como este sol está bonito meu coisa mais linda olha que só o mais espetacular maravilha de sol maravilha de o horizonte todas as coisas que operam para aqueles que crê em deus que acreditam que tudo e na vida basta apenas estarmos felizes agradecidos obrigado deus por mais uma manhã por mais um dia de sol por mais este momento eu aprecio pessoal que coisa linda este céu essas nuvens este horizonte o céu até um avião está sobrevoando esta área agora vocês podem ver é um momento muito lindo momento muito agradável e nós estamos recebendo a vitamina d do sol e apreciando este momento agradável e estou aqui compartilhando com vocês estou aqui postando este pequeno vídeo para mostrar a vocês a beleza de deus o que deus criou fez e deixou ao nosso aqui favor para a gente ver como é bonito apreciar como é bonito a gente estar aqui olhando para os horizontes e o horizonte maravilhoso e belo e seja feliz continue sendo feliz a felicidade não depende de dinheiro a felicidade não depende de bens materiais a felicidade depende de você mesmo está agradecido agradecendo a deus por mais esta manhã este dia e deixe deus queria deixar uns minutos aqui o foco do vídeo para vocês ficarem vendo ok pessoal e logo mais teremos outros vídeos no canal falando sobre alegria falando sobre construção sobre algo da nossa vida ok e não se esqueça de deixar aquele laicão é muito importante para o canal aquele laicão é importante porque você estará compartilhando com outros canais com outras pessoas para estar vendo essa maravilha desse céu ok e se você chegou neste canal até mesmo para o paraquedas sem só para ver esse céu maravilhoso que é uma preciosidade eu peço a você se inscreva no canal para ajudar o canal deixe seu like deixe um comentário é muito importante para que possamos estar dando continuidade nesse canal ok e abençoando muitas pessoas muito obrigado por você está assistindo esse momento alegre da vida mais uma vez e tudo de bom para você e sua família e todos quantos estão ao nosso redor não se esqueça sorria se alegre se alegre esteja sempre feliz a alegria do senhor é a nossa força não se esqueça felicidade paz harmonia união amor tenha domínio próprio não se deixe levar pelas coisas que estão aí sendo materiais financeira não se deixe levar por nada da vida seja feliz a felicidade está no seu coração deixe ela brotar na sua vida e compartilhe com todas as pessoas a alegria tá ok um abraço para todos estarei finalizando já já esse vídeo e curtam mais um pouco deste horizonte essas nuvens esses momentos fenomenais ok veja que maravilha aquela nuvem vamos passar mais uma vez aqui o círculo um abraço para todos valeu pessoal um abraço para todos aí aquele likeão tchau 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 galera um abraço Deus abençoe